Vamos para o primeiro tempo, Brasil se preparando, bola rolando, começam as emoções do primeiro tempo, saída do Zimbábue, são os primeiros movimentos. Bola tocado aqui na direita para o Benjani, ele força a jogada, cai na dividida com o Michel Bastos. Ele coloca dois na barreira, falta perigosa, cobrança para a pequena área, passou por todo mundo, que lance perigoso. O Kaká viajaria ou não, mas aí a comissão técnica achou melhor que ele viesse. Está valendo, lá vem Robinho, bola tocada para o Kaká Luiz, Fabiano chegou atrasado, Cibanda sai do gol. Zero Zimbábue, zero Brasil, e aí tome bola na velocidade, ele é perigoso. Lá vem Mussona, botou na frente, Benjani, caiu na grande área, sai do gol Júlio César, divide o goleiro brasileiro. Olha a chance, Júlio César está fora do gol, lá vem o Zimbábue, para fora, para fora ninguém acredita. O Benjani conseguiu tocar atrás para o Caruro, o Júlio estava na cara dele. Tocando com o Michel Bastos, deixou com o Robinho, vem para cima, bateu para o gol, Robinho arriscou. Cibanda faz a sua primeira defesa, lá vem o Robinho de novo, faz o toque para o Kaká. Levantou, bola para o Luiz Fabiano, do jeito que ele gosta, ajeitou o Luiz Fabiano, bateu para o gol. A bola sai à direita do gol de Cibanda, abriu a bola na esquerda. Vem a seleção do Zimbábue, Gomes sai do gol, faz a proteção, não dominou, por cobertura, na trave. Já não valia, já havia sido marcado o impedimento. Mapemba, toque de cabeça, Gomes faz a defesa. Mais um lance de perigo a favor da seleção do Zimbábue. Vem para cima da marcação, consegue o drible, Maicon bateu para o gol, não deu rebote o Zimbábue. Rambane Pazzi, Antipas, de longe. Maicon, tocando com o Elano. Robinho, ajeitou, gingou, bateu para o gol, bateu mal. Maicon toca na frente, Luiz Fabiano fazendo o pivô, das costas para a marcação, cai, falta perigosa. Falta para o Brasil, Michel Bastos também está na cobrança. Michel bateu no capricho, gol! É do Brasil! Michel Bastos, soltando uma bomba na cobrança de falta. Michel Bastos, o Brasil sai na frente. Uma linda cobrança de falta. Michel Bastos, Brasil 1, Zimbábue 0. Maicon, faz o lançamento, boa bola para o Robinho! Gol! É do Brasil! Robinho! Robinho finalizando com muito talento, com extrema precisão. Toque de primeira do Robinho. O Brasil chega ao segundo com o Robinho. Zero Zimbábue, dois para o Brasil. Robinho! Vamos para o segundo tempo. Bola rolando, começam as emoções do segundo tempo, saída da seleção brasileira. O Brasil se preparando para a Copa. Zero Zimbábue, dois para o Brasil. Elano faz o cruzamento, bola vem na segunda trave, o chute de primeira! Passou perto. Robinho de primeira para o Daniel Alves. Jogada, Júlio Batista, Daniel Alves, que bolão! Olha o gol! Elano! Gol! É do Brasil! Elano! Um lindo gol da seleção brasileira! Um gol com a assinatura do futebol do Brasil. Bola de pé em pé, com rara categoria, com muito talento. Júlio Batista para o Daniel, ficou cara a cara e deixou o Elano sem goleiro. Elano, três Brasil, zero Zimbábue. Lino, realmente são jogadores que, para esses jogadores, esse jogo vale muito. Boa virada de jogo do Elano para o Robinho. De primeira! Passou muito perto! Que lance! Vários aplausos! Protegeu na boa, é muito forte o Júlio Batista. Levou um tranco por trás. Falta marcada. Falta para a seleção do Brasil. Tem chute de longe! Soltou o Cibando, o Daniel acreditou de muito longe. Michel Bastos. Nikata chegou na marcação, ele volta a jogada com o Júlio Batista. Faz o toque por baixo para o Elano, bateu para o gol! Oh!